Bom, a gente muda de assunto, segue agora pra Bahia. Lembra daquele homem preso por agredir uma mulher no sul do estado? Você lembra, Sheila? Você exibiu bastante essa imagem por aqui porque ela é revoltante. E é muito forte, né? Porque ele vai de soco nessa mulher. Eu acho que todo mundo vai se lembrar desse episódio. De repente, ah, pronto, o Tiago colocou na nossa live a imagem. Uma imagem bem forte, embrulha o estômago. E não é que ele voltou a ser preso? Sério? É impressionante. Fala aí, Luiz Felipe Veloso. Bom, está de volta ao presídio Ariston Cardoso, em Ilhéus, no sul da Bahia. Este homem, citado por vocês, que teve um vídeo viralizado na internet no ano passado agredindo uma mulher com socos em uma das ruas da cidade. Carlos Samuel Freitas Costa Filho ficou preso entre outubro de 2020 e fevereiro deste ano e deixou a cadeia para responder ao processo em liberdade. Desta vez, ele ameaçou uma ex-companheira com quem se relacionou há quase três anos. De acordo com a polícia civil, assim que deixou a prisão, o agressor procurou a mulher e exigiu o retorno do relacionamento. Na ocorrência do ano passado, ele justificou estar bêbado e a mãe chegou a contar que também já havia sido agredida por Carlos. Dias depois, a mãe voltou atrás e declarou que não deveria ter falado mal do filho por saber que ele tinha problemas. A vítima teve ferimentos no rosto, essa vítima do ano passado, ficou com sequelas nas vistas e passou a receber acompanhamento psicológico. A testemunha que gravou o vídeo da agressão passou a contar com segurança policial após ser ameaçada. Essa é a décima primeira ocorrência policial em que Carlos Samuel é envolvido por diversas acusações. A maior parte das denúncias não foram levadas ao fim. As vítimas, por consequência, acabam se recusando a registrar e a dar andamento nessas denúncias. É o cenário lamentável desse tipo de brutamontes que acha que pode fazer o que quer. É isso, Luiz Felipe. É impressionante que esse cara estivesse solto. Ele estava solto. E aí deu a lógica. Ele voltou a ser preso e o motivo é o mesmo. Ameaça, agressão. Daí a mãe dele falou o que recentemente? Que ele tem problema. O problema dele é ser criminoso, porque é o que ele é. É o que a gente tem com esse cara solto. É um sociopata, né? É isso. É um sociopata.